Oi! No vídeo de hoje, a gente vai fazer um bate-volta em Buenos Aires. A gente tá numa viagem pelo Uruguai e estamos em Colônia del Sacramento. A gente tava aqui, uma cidadezinha tranquila, gostosa, e a gente já tá aqui há alguns dias sempre nessa vibe, sabe? Descansar, visitar uma vinícola, comer. E ontem à noite, depois que a gente chegou aqui no hotel, eu fiquei pensando, e se a gente pegasse uma balsa e fosse ali em Buenos Aires? Todo mundo topou, a gente vai. Entramos na balsa, que funciona assim, a gente comprou ontem à noite pela internet, custou 80 dólares por pessoa pra ida e volta, então a gente tá aí na hora de manhã, vamos voltar no fim do dia, a gente acabou de embarcar. A gente tá na classe econômica, digamos assim, ó, e eu fiquei meio surpresa com a estrutura, eu nunca tinha pegado uma balsa desse tipo, sabe? Olha, ó, o Léo tá ali me mandando chá, provavelmente eu filmei errado, eu filmei errado ou não? Faça essa conchinha aqui assim, ó, que aí o seu som bate aqui e o microfone aqui, ó. E fica a dica aí pra você, amigo youtuber, é assim que a gente filma vlog. E aí, ali no início, gente, a entrada pra mim parece de navio. Olha que legal, gente. Aqui, ó, é onde a gente entra. Ali em cima é a galera da executiva, realmente muito legal, hein? E aqui embaixo, ó, casa de câmbio, tem um free shop ali que tá fechado, provavelmente vai abrir, né, quando começar a andar. Mas achei muito confortável. Ó, com uma hora e quinze a gente fica aqui, a gente já chega em Buenos Aires, lá em Puerto Madero, ó. Chegamos em Buenos Aires, ficamos tempão na fila de imigração, hein? Tava tentando fazer igual você me ensinou com ela, assim. Não consigo, minha mão não é grande. A fila de imigração tava muito cheia, demorou tipo uma hora, então acho que vale a pena, né, pensar nisso na hora que tiver planejando, se for passar um dia, uma coisa assim. A gente tá aqui na estação, na estação? Como é que chama isso? Na estação... No Porto? É no... Terminal. Terminal do Bucabuc. No Terminal do Bucabuc. Bonitinho, viu? Bem mais fofo do que o lá de Colônia. Mas agora a gente vai sair pra passear. A gente vai sair pra passear. E a gente tem uma estratégia aqui, que é... A gente, na verdade, a gente quer descobrir, porque todo mundo fala que os preços aqui estão muito bons agora, que vale muito a pena viajar pela Argentina. E a gente tava no Uruguai, que é o preço normal, eu achei, né, as coisas. Tipo, o preço de grandes capitais, certo? Eu achei caro. É, um pouquinho caro. Então, não é? Então, vamos ver se aqui, em Buenos Aires, realmente tá barato, igual a gente tem escutado por aí, ou se não é tanto assim. O vinho já tá feliz, porque o vinho tá preço baixíssimo. E eu pesquisando... O nosso amigo veio pesquisando o preço de vinho na balsa inteira. Quantos podia trazer, nananã, fez conta errada, depois fez conta certa, enfim. Tá emocionado. Tá emocionado, exatamente. E aí a gente tá indo em Palermo, porque como a gente não vai ficar muito tempo aqui, a nossa estratégia é ir pra um lugar onde a gente possa encontrar várias coisas, lojas, restaurantes, passear, e aí depois a gente volta pro porto, faz mais algumas compras, nosso amigo vai fazer a rapa do vinho, e aí a gente volta hoje pra Colônia. Gente, vim aqui nessa loja, que eu acredito que até já tenha aparecido em um vlog de Buenos Aires que a gente tem aqui antigo, que chama Paul French Gallery. É uma loja linda, linda, linda de decoração. Olha que fofo, tem um café. E aqui no fundo, a loja. E aí a gente tá em vida, a minha reina, não sabe, te quero aqui, te invito a ser parte de minha VIP, estou pra ti, espero que este é pra mim, tanto botão como paloma, mami, demasiado fácil. Se lhe põa reggaeton, tu la ves, suelta lá, meleno, também o estresse que me põem na canção, tu la ves, este party segue até o amanhecer. É uma loja aqui que chama Porco Espinho, e ela tá toda natalina. Ela me lembra um pouco a Tiger da Europa, mas é daqui, tem coisas assim, a disposição nela parece a da Tiger, tudo porcô e assim um chaveirinho pra levar pra Bibi, ó. Ai, vira! Tô vendo o japonêsinho, ó, ela ama! Olha por exemplo, aqui eu não achei caro não, um caderno muito legal, acabamento bacana, cheio de coisas aqui dentro, custa 6.600 pesos, que dá 30 reais. Olha, eu vou pegar um produto aqui, ó, bem chique, cara. É uma garrafinha térmica natalina, de navidade. Custa 26 mil e 500, 26 e 500. 400 euros real, né? Isso é real, como assim? Será? Mas isso é no câmbio oficial, lembra? Divide por três, então cento e poucos reais. Cento e poucos reais. A recém-corredora já viu de longe uma flaquinha da New Balance ali, cara, vamos ali. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Olha, ficamos tristes que não valeu a pena. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Não passa nada. Agora nós vamos procurar um sorvete. Cara, quando a gente veio aqui, tava lotado. Também não é hora, né? Segunda-feira. Tava muito cheio, cara. Gente, agora é a dúvida, né? Como que escolhe? Só um. Cara, olha esse. Flam caseira, tipo um pudim. Mandarina, acho que deve ser gostoso, mais fresquinho. Ó, tem até sabor ao fajor à rana. Ah, que legal. Ó, o Léo já tá ali comprando e aqui tem picolé também. Olha que bonitinho lá atrás. Ó, se eu tivesse aqui, ele já tá alucinado. O que é que te vi? Eu vivo diferente. Não me importa a mim o que dizer a gente. Nossa, é bom. Bom? Ai, eu quero falar. Não sei que vem aqui, vai, não. Ah! É bom? É bom, né? E debaixo é de mousse de maracajá? É. A gente tá com calor por subir umas coisas mais frescas assim. É bom? A mistura do dois ficou maravilhosa. Gente, sorvete. 25 reais. Então, por enquanto eu acho que achei caro. Gente, entrei nessa loja muito divertida. Olha como ela é toda colorida. Tem uma vibe meio brechó, meio quiche assim, sabe? Bastante coisa de couro. Nossa, achei legal. Muita coisinha diferente. Olha as jaquetas, gente. Muitos e muitos e muitos modelos de jaqueta de couro. Ó. Tem várias. Preço mais ou menos 400 reais. E é couro couro, viu? Ó. Tem até a etiqueta de clássicos da Las Pepas, que é o nome dessa loja. Gente, jaqueta de couro 400 reais. Eu achei barato. Vale a pena? Essa loja tem um adesivo na porta. Fala assim, preços justos. Achei. Aderido. Justíssimos. Aderido. Agora, a gente tá indo pro La Cabreira. Aderido. 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 E lá sim, a gente vai tirar a prova dos três. Pra falar pra você se vale a pena ou não. Não é que se vale a pena. Sempre vale a pena, mas... Você tá barato. Se tá barato ou não. É isso aí, amor. Você botou em palavras o que eu tava pensando. Aderido. 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 Mil e setecentos pesos. Dá vinte reais. Bife de chorizo aqui, ó. O de... Esse aqui, ó. Bife de chorizo. Oitocentos gramas. Sai por cento e dezoito reais. Oitocentos gramas. No La Cabreira, que é um dos mais famosos aqui. Então, tipo, não é caro. Olha, agora esse aqui, ó. Crici Trapiche. Perfilis. Textura fina. Tá dezesseis mil e duzentos pesos. Sai por... Noventa reais. Sendo que na loja... Numa loja do Brasil, ele custa cento e sessenta reais. Cento e sessenta. Agora, se a gente for comprar numa loja de vinho aqui... Eu acredito que deve sair mais barato ainda. E aí... Sei lá. Com sessenta reais. Gente, melhor da entrada. Patê de berinjela. Eu não gosto de berinjela. Mas tá maravilhoso. Não tá, amor? Tá aí agora, ó. Tem umas cebolas também meio que assadas, né? No meio. Melhor. Tem gosto de gobozola também. Ah, é. Mas ele falou mesmo que tem... Queijo azul, né? Queijo azul, né? Queijo azul, é. Gente. Olha, gente. Esse aqui é o chorizo que eu falei, o grande, ó. Olha o garfo, olha. Perto dele. É grande demais. Não, mas a outra é melhor. Esse aqui é o Vácio. Que é a fraldinha. Agora a gente vai comprar vinho aqui em Palermo. Nessa La Vinícola. E aí eu vou falar pra vocês realmente o quanto vale a pena. Essa loja tem cara de cara, viu? Mas... Vamos ver. Ó, esse vinho aqui a gente pagou R$27,00. No restaurante aqui tá com R$17,00. E no cartão a gente tem 20% de desconto ainda. Então, no Brasil esse vinho na promoção custa R$250,00, R$240,00. Aqui sai por R$70,00. Eu fiz uma conta por alto aqui. Esses quatro vinhos que eu bebei no Brasil custariam cerca de R$1.200,00, R$1.300,00. Eu paguei nos quatro aqui R$297,00. Vale muito a pena. Ande com amigos que gostam muito de vinho, você bebe de graça. Essa moça da loja abriu aqui pra nós. Aqui ó. Na faixa. Gente, a gente tá numa loja agora que chama Regina, que quem é das antigas de blog lembra. Porque a Regina... Vou virar pra você, pra conversar com vocês. Primeiro dá uma olhada, ó. Provador... As meninas da loja super simpáticas. A gente, tipo, experimentou tudo. Quem é das antigas vai lembrar porque a Regina tem a sombra preta mais preta de todo o universo. Então teve uma época nos blogs de beleza que ela ficou muito famosa por isso. Da primeira vez, ou da segunda talvez, que eu vim a Buenos Aires, eu comprei a sombra quando usava sombra preta. E aí agora eu vou comprar umas... Olha que lindas. Gente, brilha muito, muito. Super facinho de aplicar. Vou comprar. Olha, são essas. A luz não tá ajudando muito, né? Mas olha, ela passando. Ah, é muito linda. Muito linda. 8.970. Gente, elas palhaçaram da viagem, né? A gente tá no Uruguai, não temos nenhum peso argentino. E aí, na vinda, pra gente pegar um Uber, ele não aceitou o cartão de ninguém. A gente não conseguiu, mas de repente ele magicamente aceitou. Beleza. Quando ele foi deixar a gente aqui, ele deu como se fosse pagamento em dinheiro. Gente, a gente não tem nenhum peso. A gente não tinha nada, nada. Aí foi uma confusão. Convencemos o motorista a aceitar a real. Que era o que a gente não tem nem dólar. Beleza. Aí agora na hora de ir embora, a gente falou com um outro amigo nosso pra ele pedir. Ele pediu e deu o mesmo erro. Eu não aceito o cartão por algum motivo. Não aceito o cartão de ninguém. Ou seja, a gente já precisa ir, porque tem um horário lá, né? Da balsa. E como que resolvemos, Leonardo? Tinha umas brasileiras aqui na loja de vinho. E aí, cara, elas estavam aqui na porta, já indo embora, cara. Aí eu cheguei e falei assim, galera, vocês são do Brasil, né? Tudo bem com vocês? Vocês trocam 50 reais em pesos argentinos? Eu preciso de 6 mil pesos. Não, vale mais, vale mais. Eu falei, não, eu só preciso de 6 mil. Ajuda a nós aí. Elas deram 8 mil pesos argentinos pra gente, cara. Então, olha. Brasileiros, gente. Brasileiros. É melhor, ó. Melhor. Graças, chicas. Graças. E é conhecida de uma amiga nossa que tá aqui na Via. Detalhe, detalhe. Traziam um ovo, né? Olha, estamos indo embora. E a nossa conclusão... O Léo tá bêbado. Eu tô borracho. Eu ando com um amigo que bebe o vino, então eu fiquei... Fiquei borracho. Tá borracho. Borracho. Mas borracho. Ablando alto. Ablando alto. Arrasando no portunhol. Mas a conclusão que a gente chega é o seguinte. Coisas que você pode comprar no Brasil e aqui, aqui é mais caro. Mas coisas que você compra aqui, que só tem aqui, é muito mais barato. Mas se só tem aqui é muito mais barato, tanto faz, não? Que só tem aqui. Restaurante... Olha, tá vendo que tá bêbado? Restaurante, vinho... As carnes... Eu acho que as coisas produzidas aqui são mais baratas. Produzidas aqui são mais baratas. Então vinho argentino, que é muito bom, tem... Os vinhos que são muito caros no Brasil, aqui saem com um preço mais legal. Mais legal. É, deve ser muito legal, porque a galera tá empolgada aqui com as caras. Eu não sei a hospedagem, porque a gente não tá hospedado aqui. Mas... Mas... Pra você chegar aqui na Argentina, aí você olha a questão da hospedagem. Mais restaurante... Fazer como... Tipo, comprar vinho, comprar coisas loucas. Até couro que você viu também que é bom. Sim, as roupas de couro são bem baratas. Baratas. Então sim, vale a pena. O resto também. E bem legal pra quem tá em Polônia ou até... Eu não sei qual é a distância de Montevideo. Mas muito gostoso. Achei legal a gente vir fazer esse passeio aqui. É. Totalmente diferente da cidade que a gente tá. E a gente tava com um tempinho meio sem programação. Foi legal. E acho que foi uma boa escolha. A gente saiu e tá balançando muito. Tá todo mundo morrendo de rir dentro do free shop. Andando. Não tem o que fazer, né? E é muito grande. Então veio todo mundo com o free shop e tá todo mundo... Vai pro perrengue chique total. Fazendo compras no...